Muito bem, senhoras e senhores, Will, mais uma vez aqui para o Loop Infinito com mais um evento da Samsung, dessa vez novidades de linha branca. A primeira delas é essa geladeira, a The Family Hub, e temos também uma nova versão da TV The Frame, que eu falo a seguir. Vamos começar com a The Family Hub. Essa geladeira, ela não é exatamente uma novidade. A primeira geração dela foi lançada internacionalmente em 2016. Hoje ela está na quarta geração e é o modelo que está chegando em setembro aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos usar um descritivo da geladeira, os básicos da geladeira, e depois a gente chega nesse painel interativo, que é a grande parte, grande destaque desse produto. Então nós temos uma geladeira com duas portas, olha aí. Então bem espaçosa, como vocês estão vendo. A gente tem o freezer aqui embaixo, que é um freezer simples, mas tem esse sistema aqui com uma gaveta. A capacidade total é 582 litros, ou seja, cabe bastante coisa. E a gente tem as tecnologias que a gente já encontra nas geladeiras da Samsung topo de linha, como por exemplo, inverter digital. Nós temos também o Twin Cooling Plus, que usa dois sistemas de refrigeração para deixar os alimentos um pouco mais úmidos e assim preservar por mais tempo. E a gente tem também essa gaveta aqui, chega aqui, aqui, dá para mostrar. Cool Select Pantry, que é tipo uma área, que é uma região da geladeira, que a gente deixa os alimentos ou bebidas com uma refrigeração à parte. Então nós temos aqui as temperaturas que dá para você colocar aqui, zero graus, três graus ou cinco graus. Independente da temperatura geral da geladeira, ali fica nessas pré-definições. Então é isso, nós temos aqui o freezer, a gente tem aqui o Ice Master, que é onde a gente faz o gelo da geladeira, que já cai aqui nesse dispenser, que traz aqui na parte frontal. Você pode tirar tanto a água gelada, como o gelo em cubo ou o gelo em fragmentos, Crushed Ice, que é aquele gelo mais serrilhadinho. Então a gente tem o dispenser aqui, o freezer, a tecnologia geladeira, beleza. O que chama mais atenção e que é o diferencial é esse painel de 21,5 polegadas, resolução Full HD e sensível ao toque, como vocês estão vendo aqui. É praticamente um tablet que a gente tem integrado aqui, que faz um monitoramento do que você tem na geladeira e serve como uma central de informações e notificações para a família. Daí o nome Family Hub. A gente tem aqui alguns botões Android, como vocês estão vendo, os botões tradicionais do Android, mas o sistema operacional aqui é o sistema Tizen. Então vamos lá, vou dar um descritivo aqui para vocês do que dá para fazer com esse painel interativo aqui da The Family Hub, que é o diferencial, é o destaque. Então já tem essa ideia de servir como um hub. Então a primeira tela dele é justamente uma dashboard, que a gente pode colocar fotos, textos, ícones, pode posicionar, né? São widgets. Então eu posso, por exemplo, aqui, colocar escrita. Eu vou escrever aqui, loop infinito. Aparece um teclado aqui, mas você também pode desenhar à mão e você pode também desenhar à mão e ter um reconhecimento, né? Então você toca e segura aqui e coloca em algum lugar. Dá até para você fazer um resize aqui, ó. Toca e segura aqui. E aí a gente pode adicionar várias coisas, imagens, memorando, adesivos, desenho, escrita ou música, como a gente tem aqui um widgetzinho de música, né? Então essa é a tela inicial, é tipo um mural que a gente personaliza. Rodando para o lado, a gente tem mais widgets aqui. Então eu tenho um widget do tempo, né? Que eu tenho a previsão do tempo. Se eu tocar, abre um aplicativo do tempo. Afinal, o sistema operacional completo rodando aqui. Tem aqui a previsão do tempo para os próximos dias. Vou voltar aqui. Tem um app de música aqui que é o Spotify. Então tem algumas músicas aqui já numa lista que está rodando, mas eu posso escolher outras músicas aqui, ó. Vou colocar uma aqui e vou dar play. Então eu dei play, controlo o volume aqui e nós temos dois falantes aqui. Um fica aqui, o outro fica aqui, um som estéreo na própria geladeira. Que momento chegamos no mundo da tecnologia em que a geladeira tem um tabletão e tem até alto-falantes, né? Mas é claro, você pode jogar para outro dispositivo que seja conectado, como por exemplo um Home Theater ou Samsung Family Hub, que no caso aqui é a geladeira. Mas se você tiver um outro sistema, pelo próprio sistema da Samsung, que é o SmartThings de casa conectada, você pode mandar para um outro dispositivo, né? Então voltando aqui no nosso geralzão, a gente tem alguns favoritos de um navegador, porque nós temos um navegador, qualquer site você pode colocar aqui, de repente, uma receita, sei lá, alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem um calendário. Você pode conectar contas do Google ou Microsoft 365 e aí os eventos vão aparecendo aqui. Lembrando que você pode configurar até seis usuários, né? Então é para a família toda ter acesso aí à geladeira, né? Então a gente tem aqui outros widgets, os aplicativos aqui. Se eu vier aqui em aplicativos, eu tenho todos os apps que estão pré-instalados aqui. Tem outros que estão disponíveis, mas só o que a Samsung disponibiliza para o The Family Hub por meio do sistema, o Tizen, né? Então eu vou instalar aqui o app da Nespresso. Está instalando aí como um aplicativo, mas você não tem acesso à Play Store, até porque não é o Android. Mas se você quiser usar o aplicativo do seu smartphone, você pode espelhar o smartphone da Samsung por meio do recurso Smart View. E aí você tem uma tela do seu smartphone, né? Dá para você ver, por exemplo, o feed no Instagram ou até mesmo mandar um zap pela geladeira, véi. Olha aí, estou falando para vocês, que momento da tecnologia a gente tem aqui. Então essa é a interface geralzão aqui, mas uma das coisas mais legais é o uso dessa tecnologia para a própria geladeira. É legal ter um tabletão, um hub para a família, aplicativos e tudo mais. Mas aí se eu deslizar aqui com um dedo só, eu tenho a central de notificações, que é tipo o Android mesmo, né? A gente tem até um widget aqui da música, tem o controle do brilho aqui da tela, volume, as configurações. Mas se eu puxar com dois dedos, eu tenho a visão interna da geladeira. Esse é o recurso mais legal. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Nessa parte aqui, nessa aba, nós temos três câmeras, como vocês estão vendo. Então uma câmera para cada uma das prateleiras principais. E aí a gente consegue ver o que tem dentro da geladeira. Não é em tempo real, como vocês estão vendo. Eu abri aqui as câmeras e a imagem ainda está parada aqui. Deixa eu fechar aqui. Mas sim quando, cada vez que a gente fecha a geladeira, ela tira uma foto e aí registra aqui o que a gente tem. Então eu posso dar um entrar aqui dentro desse aplicativo, que é o View Inside. E aí eu posso trabalhar com algumas configurações. Então, por exemplo, eu posso configurar. Eu tenho macarrão aqui dentro. Aí você dá nome ao alimento e você pode até colocar a data de vencimento dele. Então isso aí vai durar por dois dias. Aí a geladeira te avisa. Na tela inicial ela avisa, olha, o macarrão vai vencer aqui dois dias. Fica esperto aí. Ó, o macarrão venceu. Joga fora. Assim você não fica com alimentos estragados na geladeira. Você pode fazer uma lista então de tudo que tem aqui na geladeira. E você pode trabalhar com uma lista de compras. Você pode adicionar um produto para uma lista de compras. Então você cadastra eles aqui. Eles aparecem nessa tela. E aí você pode ir adicionando para a lista de compras. Ou você faz a lista de alimentos. E aí você pode até colocar um post-it aqui, né? Um memorando. Ó, isso daqui é meu. Não toquem aqui. Então você escreve alguma coisa, coloca um texto, grava uma mensagem de voz. É um post-it, sabe? Quando tem muita gente em casa, aí você não quer que alguém pegue aquilo que é seu. Você põe um post-it ou escreve ali. Aqui é tudo no digital. Então tem também um histórico da geladeira para você saber o que tinha dentro da geladeira em outras datas. Aqui você tem duas datas, que é um produto de exibição, né? Mas você consegue ver o que tinha no mês passado, às vezes você quer fazer compra, esquecer o que é. Está aqui. Você tem toda a visão. E tudo que vocês estão vendo de informação aqui vai para outros dispositivos por meio do SmartThings, né? Que é a rede de dispositivos conectados, de casa conectada da própria Samsung. Então você pode ver o que tem dentro da geladeira direto da sua TV ou do seu smartphone. Então isso realmente é muito louco. Então esse foi um geralzão aqui da The Family Hub, né? Um pouco do que dá para fazer com esse Hub integrado aqui, essa tela. Tem também comandos de voz, que eu esqueci de falar. A gente ativa ou desativa aqui embaixo por meio da Bixby, mas que por enquanto é apenas em inglês. Não tem suporte a português. E quanto vale essa brincadeira? R$ 25 mil é um investimento da The Family Hub, que está chegando ao Brasil a partir da segunda quinzena de setembro. Então é isso aí. Agora vamos a outra novidade, que é a TV The Frame. E agora vamos à TV The Frame. A gente já tem vídeos aqui no Loop Infinito sobre a The Frame, mas era uma versão que tinha uma tela de LCD. Então uma das principais novidades desse novo modelo é que agora ela tem QLED. Essa The Frame aqui, ela é QLED 55 polegadas. Ela tem o mesmo sistema da The Frame original e a mesma pegada. Vocês viram que tem alguns quadros aqui em volta, né? A pegada dessa TV é justamente servir como uma obra de arte, como um objeto artístico, uma parte da decoração da sua casa, quando ela estiver desligada. Então uma das novidades é que agora a gente tem o que a Samsung chama de Art Store. Então é uma loja dedicada a obras de arte. Então você adquire nessa loja imagens em alta definição de obras de arte conceituadas e renomadas em todo o mundo. Você pode tanto adquirir elas individualmente, como pagar uma assinatura mensal desse serviço que é a Art Store. Vocês viram aí um pouquinho como funciona nas imagens, né? Então ela está aqui rodando no modo arte e aí vocês viram em relação aos outros quadros aqui do lado, que ela tenta compensar a luz de acordo com o ambiente para simular realmente um quadro. Então se ficar muito mais claro aqui, os quadros ficam mais claros, a TV tenta seguir essa lógica, também aumenta um pouco o brilho, né? Além disso a gente tem as molduras personalizáveis, são quatro tipos de molduras, como por exemplo a de madeira. Elas são magnéticas, você tira aqui e encaixa. E a TV ela é um pouquinho grossa, né? Como vocês estão vendo. Ela não é super fina como as outras, mas é porque essa é a pegada dela, é ser um quadro, é ter uma moldura, né? Então a gente tem aqui a QLED, como eu já disse, você tira essas molduras e encaixa de volta. Ela tem essa conexão na parede, que é o sistema, o suporte no gap, que é um suporte que a Samsung disse que pode ser instalado em 15 minutos. Então você não tem dor de cabeça furando a parede, colocar aqui o suporte complicado, não. É um processo mais rápido. E por fim ela também tem aquele sistema de conexão que é só um cabo, né? A gente tem um cabinho passando aqui, que aí vai para um outro lugar. Aqui do lado eu tenho a box, ó. Então esse sistema One Connect, a gente tem uma caixinha que tem todas as saídas, né? HDMI, porta de rede, áudio, a gente tem entrada de antena e por aí vai. Então é só um cabo que sai da TV, coloca aqui na caixa, liga a caixa na tomada e acabou. Aí você organiza melhor todo o cable management. Então é uma TV agora QLED 55 polegadas com as molduras e essa pegada da Art Store e o uso como uma obra de arte quando você não estiver assistindo nela, né? Agora, fora esse modo arte, ela é uma TV normal, né? Então eu tenho aqui o controle dela, ó. Se eu voltar aqui na tela de início, é a interface que nós temos nas TVs aí da Samsung com os aplicativos, né? Esse daqui é o controle dela, como vocês estão vendo aí. Tem Netflix, tem Prime Video, tem também agora o suporte já à Apple TV com espelhamento do iPhone. Tem o sistema Smart Things de casa conectada da Samsung para você controlar. É uma TV normal. É uma TV QLED de 55 polegadas que tem essa pegada artística com as bordas, a Art Store e esse modo arte, né? Então a TV The Frame, ela chega ao mercado nacional a partir do dia 1º de outubro, custando R$ 7.000. É o único modelo com esse tamanho por R$ 7.000. E as molduras, se você quiser adquirir uma moldura para a TV, aí você vai pagar R$ 600 por cada conjunto de quatro partes aí magnéticas e já estilizadas. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as principais novidades da Samsung hoje em linha branca aqui num evento chamado High Design. A gente tem a geladeira Family Hub por R$ 25.000 com todos esses recursos de interatividade e a The Frame por R$ 7.000 com essa pegada artística. O que você achou dessas novidades? Comenta aí, deixa o comentário aí embaixo. Não sei porque eu estou segurando aqui o controle da TV ainda. Deixa o seu comentário aí. Gostou desse vídeo? Clique, gostei e dê o seu joinha e a gente se vê em breve. Valeu, galera e até a próxima! R$ 25.000 na geladeira. Eu já achei o primeiro cliente aqui. Dudu Rocha, vai levar quantas? Então, só tem duas aqui no estande e a pronta entrega. Eu ia levar as duas. Mas aí ele falou que a pronta entrega eu só posso levar essa. Aí a outra vou esperar em setembrão que está aí para levar mais uma aí. Esse é um case de sucesso maior influenciador de tecnologia do Brasil. Então, vamos lá.